Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês desta feita com o Refrigerador Electrolux modelo DF46. Pessoal, estarei passando duas dicas para vocês aí em relação a esse aparelho, tá? De repente você pode pegar um aparelho que apresenta esse tipo de problema e você não sabe o que é que é. Vamos lá! Pessoal, um erro muito comum que acontece nesse tipo de aparelho é o seguinte. Defeito nesse interruptor aqui, ó. Aí você diz, e o que é que acontece com o aparelho quando dá defeito nesse interruptor? Às vezes o aparelho deixa de gelar embaixo, só gela em cima e às vezes a pessoa acha que o aparelho está bloqueado, às vezes acha que é defeito no sensor, às vezes acha que é defeito no termofusível e nem sempre é, pessoal. O defeito é no interruptor da porta. E o que é que acontece, o que é que eu tenho que me atentar para esse tipo de problema? Muito fácil, pessoal. Exemplo, a porta está fechada, as duas portas, tá? Então o ventiladorzinho lá dentro tem que estar funcionando. Às vezes acontece o seguinte, você abre a porta, o ventiladorzinho tem que parar, porque o interruptor não está acionado, tá vendo? Tem que parar. Quando a gente fecha a porta, o ventilador tem que funcionar. Às vezes o ventilador não funciona, entendeu? E às vezes é embaixo. A gente abre a porta de baixo, tem a outra parte do interruptor aqui, tá vendo? O ventilador para. Quando a gente fecha a porta, o ventilador tem que voltar a funcionar. Às vezes o ventilador não volta a funcionar, pessoal. Então o que é que acontece? Deixa de gelar embaixo. Em cima já estava gelado. E se ficar muito tempo assim sem você abrir a porta, às vezes acontece o seguinte, olha. Você fechou embaixo, o ventilador parou. Mas quando abre a porta de cima, o ventilador volta a funcionar. Então dependendo do tempo que você volte a abrir a porta do seu aparelho, às vezes pode descongelar tudo. Você pode achar que é um defeito mecânico, pode achar que é defeito nos sensores, pode achar que é defeito na resistência, ou então termofusíveis. Termofusíveis. E não é, pessoal. Isso é gerado pelo interruptor da porta. Ele corta o ventilador. E como a gente sabe que o sistema de refrigeração é através de insuflamento, de insuflação, se o ventilador estiver parado, não vai insuflar nada. Nem em cima e nem embaixo. Mas aí você pergunta, e como é que eu faço para trocar esse interruptor? É muito fácil, pessoal. Eu vou prender a câmera aqui para mostrar para vocês o passo a passo, como é que tira esse carinha aqui. É muito fácil de fazer. Com um canivete, basta ir aqui no cantinho, ou um canivete ou uma faquinha. Encaixar e levantar que ele já sai. Olha, é só o encaixe aqui, está vendo? Uma borneirazinha. Tem a parte fêmea e a parte macho. Desencaixou aqui. Pronto. É só comprar o interruptor. Do mesmo jeito que tirou, do mesmo jeito tira. Aí você diz, e se eu quiser encaixar do outro lado? Não entra, está vendo? Só entra em uma posição só. Então encaixou o interruptor novo. Põe no lugar. Problema resolvido. Está vendo, pessoal? Como é fácil de fazer? Então, se de repente, você está com um aparelho nessa situação, ventilador para e não funciona mais, não se desespere. Não é aparelho que está bloqueado, não é sensor, nada disso. Pode ser o interruptor da porta com problema, tá bom? Agora eu vou passar para vocês aqui agora, pessoal, uma outra situação que acontece bastante, que é em relação à placa interface. Às vezes acontece, pessoal, dela estar mudando sozinha de função. Fica mudando sozinha. Às vezes acontece dela não acender nada. Às vezes acontece de todos os LEDs estarem piscando. Isso é defeito da placa interface. E eu vou mostrar para vocês aqui agora como é que tira essa plaquinha. Primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, é soltar esses três parafusos daqui. Na frente, aqui na capa, tem três parafusos. Soltando esses três parafusos, vamos ter que estar tirando esse puxadorzinho. Então, primeiro, vamos tirar o parafuso e depois soltar esse friso do puxador. Já tirei os parafusinhos de baixo, tá? Agora, para tirar essa capinha daqui, pessoal, do puxador, tem que ter o máximo de cuidado. Com uma faquinha ou um canivete, eu encaixo aqui, olha, e dou uma levantadinha, tá vendo? Levantei, levantei, e vou desencaixando com cuidado, com carinho. Tá vendo aqui? Tirei a capinha. Agora, é só soltar um, dois, esses três parafusos aqui. Vou soltá-los, então. Soltei, tá? Os três parafusinhos. É só tirar agora o puxador fora. E vou estar mostrando para vocês aqui agora como soltar esse painel daqui, pessoal. Esse painel, ele é o seguinte. Ele tem um pininho desse lado aqui. Tem outro pininho encaixado desse lado aqui. E aqui em cima, é uma fita dupla face. Então, como é que eu faço para soltar esse painel, você pergunta. Ainda com uma faquinha, nesse cantinho daqui, pessoal, eu dou uma levantada para descolar e vou descendo a faquinha para tirar o pininho. Tirei o lado de cá. A mesma coisa, esse outro lado aqui, pessoal. Encaixei a faquinha. A posição também é ruim porque eu estou com uma mão só. Vou no cantinho aqui, olha. Dou uma levantada. Opa! Acabou soltando tudo aqui, tá? Mas aqui está o painel mais o suportezinho do painel. Vou pôr aqui em cima. E aqui está a placa eletrônica. A placa interface. Vocês estão vendo que o parafusinho estão enferrujados? Pessoal, o que acontece na maioria das vezes aqui é o seguinte, olha. essa porta daqui ela deixa de isolar. Aqui em cima sabemos que o freezer trabalha com a temperatura negativa. Então, às vezes, o que acontece? A porta deixa de isolar e começa a condensar aqui para o lado de fora. E acaba estragando essa placa interface aqui. Eu vou soltar esses parafusinhos aqui para mostrar para vocês. Então, veja só, pessoal. Já tirei os parafusinhos, está vendo? Agora é só com cuidado tirar ela do compartimento e soltar esse conector aqui, olha. Deixa eu só prender a câmera aqui para soltar para vocês. Tirei a plaquinha, está vendo? Na maioria das vezes o que acontece, pessoal, é isso aqui, olha. Acaba oxidando as trilhas da placa e danificando os componentes que são SMD. Essa plaquinha ela vem com a resina siliconada, mas mesmo assim a resina ela acaba oxidando, tá? Que nem vocês viram em ferrugem os parafusos. Então, o que acontece? Em outros casos aqui fica tudo molhado, pessoal. Está vendo? Que tem até um pouco de zinabre. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Olha como está aqui com zinabre. Isso aqui é umidade, está vendo? Isso aqui é maresia. Olha como me ferruja. Certo? Acaba oxidando tudo. Então, o que é que nós fazemos nessa situação? Veja só. Eu vou comprar uma placa nova, tá? Vou ter que comprar. Só que se eu pôr essa placa nova nas condições que está aqui vai acabar danificando. Então, o que é que nós fazemos nessa situação? Muito fácil de fazer, pessoal. Está vendo essa fita daqui? Essa fita daqui é uma fita que nós chamamos de fita elastomérica. Essa fita, ela é utilizada, pessoal, em serviço de acabamento de ar-condicionado split. Está vendo? Fita elastomérica. Então, o que é que nós fazemos? Nós pegamos essa fita, colamos ela nas costas da placa. Está vendo? Cortamos certinho. Colamos. E depois, o excesso a gente corta, pessoal. Fazendo isso daqui é só encaixar a placa no seu devido lugar, parafusar, plugar o conector da mesma e pôr a placa no lugar. Aí você diz, mas isso resolve definitivamente? Não, pessoal. Não resolve definitivamente. Provavelmente, mais na frente, isso vai acontecer de novo. Só que vai demorar muito, porque a isolação está impedindo qualquer umidade e tem acesso direto à placa. Mas, se você quiser resolver definitivamente, tem que substituir a porta. Não tem outro jeito. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado a vocês. Fica mais essa dica do Dr. FGeração. Não esqueça de deixar o seu like. Fique com Deus. Tchau, tchau.